Bom domingo a todos, vamos filmar um pedaço nosso aqui, ok? Esse é o nosso belenzinho, pra vir um bom natal, essas pombinhas Pombinhas, pra filmar um novo jardim Novo jardim Novo jardim, ok? Ok, pá Se me alcança. Um, dois, 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 dois. Ele está nobrou, castelo e canões. Da hora. Aqui é o nosso frango Francisco de Assis, nosso padroeiro. Valeu! É isso aí. Valeu! Valeu! A volta olimpica. Valeu! 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 Legal! Esse é o nosso transporte coletivo. Epa! Legal, né? Esse é o nosso Belenzinho. Meu sagrado castelo. Valeu! 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 Altura! É isso aí! Feliz Natal a todos! Valeu! Que sejam dois mil e dois melhores que esse e que Deus abençoe a todos! Amém! Tchau! 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 Tchau!